e nessa aula nós vamos aprender sobre ruído branco um efeito muito utilizado entre vários produtores do mundo todo tá e é legal que tem muitos pacotes vendendo esse ruído branco né e eu acho bacana você aprender a fazer o seu do jeito que você quiser com a extensão e o efeito que você quiser então é bacana falar sobre esse ruído então o que eu vou fazer aqui eu vou colocar aqui no banco 5 né aí você vai clicar aqui em add vem aqui nesse 3xos aqui no 5 você vai clicar aqui aqui ó desses três parece um dadinho né seleciona ele tá vem aqui no painel 5 tá seleciona aqui também vou colocar aqui no banco 5 clica com o botão direito vai no piano low vem aqui no dó a quinta aqui ó vou colocar até mais ou menos 5 aqui ó tá tá bom e aí é esse ruído aqui ó vou baixar o volume aqui tá do aqui ó eu vou mostrar para você não verificar teu ouvido tá bom é esse ruído aqui ó é legal então o que que a gente vai fazer para melhorar isso daí nós vamos fazer três coisas os primeiros o que que nós vamos fazer agora tá vem aqui o localizador certo e aqui na opção 7 no tipo nós vamos colocar o low pass tá o que é o baixo tá o que que a gente vai fazer aqui ó bem aqui no 7 ó a gente vai clicar com o botão direito vai clicar em create automation clip e aí você pode ver que ele surgiu essa curva aqui agora né o que que eu vou fazer aqui eu vou só aproximar o mouse aqui com só aproximando o mouse aqui ó aparece essa mãozinha você só desce aqui assim deixar mais ou menos em vinte e vinte e vinte por cento mais ou menos vinte e nove por cento olha aqui em cima que aí você vê para quanto que eu tô até no ângulo né mais ou menos aqui vinte e nove tá bom ó agora olha a diferença ó é claro que agora a gente vai melhorar isso tá vem aqui também selecionar um frutti reverber 2 eu vou colocar vou aumentar bastante aqui ó size dele tá o espaço dry também vou colocar para aumentar aumentar bastante aqui certo e aí que que eu vou fazer agora com reverber e aqui também ó você pode colocar o frutti de lei 3 tá pode deixar nesse primeiro que ele abre mesmo que esse insert 5 dele aqui esse efeito 5 dele é legal olha como fica agora vai ficar bem mais legal ó bem legal né então isso daqui é muito utilizado para começo de música ou até mesmo para dar o drop da música tá no meio da música você dá o drop depois você continua de novo então isso aqui é muito utilizado e aqui é muito simples de fazer tá e para sofisticar ainda mais a essa onda aqui a gente pode vir aqui colocar o grosbit tá e aqui a gente utiliza o sidechain ó bem aqui no cantinho aí você só aperta o play aqui você já vai entender porque que eu fiz isso aqui tá só para ele terminar de e aqui ó vai ficar assim ó fica bem legal ó viu aí se você quiser também alterar a onda aqui tá você altera aqui ó né por exemplo aqui né você pode colocar colocar um 19 por cento aqui também 19 ó e aqui também 19 ó e aqui esses valores você olha aqui em cima tá ó ó presta atenção aqui em cima quando eu tô regulando e tava em 21 coloquei para 19 ó e aí ó e aí você faz assim ó ó se você perceber do corte também tá muito grande você pode diminuir tá quando eu consumir aqui ó e aí ele vai fazer minha com menos menos intensidade né ó E aqui é aberto, ó. Então, quer dizer, aí a criatividade é o limite, tá? Então, você viu que esse ruído branco é bem legal de ser utilizado. Se você não curtir, tá? Esse aqui eu só coloquei como caráter pra dar um brilho a mais, né? Mas se você não quiser utilizar o Gross Beat e deixar só o efeito clássico, né? Só você deletar e deixar ele no efeito clássico, ó. Bem legal, né? Então, tá aí. Encerrando essa aula por hoje sobre ruído branco, muito utilizado por vários produtores de todo o mundo. Até a próxima aula.